Fala aí pessoal, meu nome é Aldo e se bem-vindo a esse vídeo. Desta vez estou aqui com o Moto G20 e vou jogar uma parte de Sony Dash. Não sei se é assim pronuncia né? Então bora com o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, compartilhe, inscreva-se e mate-se para não perder mais vídeos. Você vai me ajudar imensamente. Vou cuidar de cada um de vocês, todos são incríveis. E eu tenho aqui bem legal gente. Eita, nossa. Já acabou? É muito rápida. Valeu pelo bônus. Vou fazer um negócio aqui. Loopy. Eita, foi a bugada aqui no telefone e quase não deu certo. Então é isso gente. É um Sonic Gameplay bem simples mesmo do Sonic Dash. Se você gostou do vídeo, se eu te ajudei. E se você gostou, compartilhe, inscreva-se e mate-se aí para não perder mais vídeos. Obrigado a todos de vocês, eles todos são incríveis. Então tchau e até a próxima. Tchau.